Olá, começa agora mais um Janela Educativa. Hoje vamos falar de internacionalização. A FEVAL está entre as universidades brasileiras que compõem o Guia de Cursos e Disciplinas em Inglês, que foi lançado na Conferência Europeia de Educação Internacional, que aborda as parcerias internacionais de educação. E para falar sobre isso, recebemos hoje aqui no estúdio a diretora de Relações Internacionais da Universidade FEVAL e professora Paula Kundari. Professora, é um prazer recebê-la aqui hoje, tudo bem? Tudo bem, uma grande oportunidade de falarmos então sobre as disciplinas em inglês que a Universidade FEVAL oferece. Então professora, gostaria de começar a nossa conversa falando sobre essa grande aposta que as universidades estão fazendo, as universidades brasileiras, nessa internacionalização. Essa inclusão da internacionalização durante a formação da graduação, ela faz parte de um plano que já vem sendo trabalhado há quase duas décadas agora, com mais intensamente, relacionado então a essa questão de agregar competências globais durante a formação do aluno. E aí, nesse panorama que nós temos de um profissional vai atualizar em diferentes mercados, no mundo globalizado, ele precisa ter essa experiência durante a formação dele na universidade. Então, com orientação da Unesco, um exemplo de um currículo flexibilizado pelo programa de Bolonha, que flexibilizou para todas as universidades europeias, existem esses padrões que têm sido estudados e feito logicamente um ajuste e adaptação para as universidades brasileiras. E aí que entra, então, toda essa participação da FEVALI, junto ao Fórum das Universidades Brasileiras para a Internacionalização, e estudo realmente dessas possibilidades de estar trabalhando pontos, questões relacionadas à internacionalização. Lembrando que nem sempre foi assim, nem sempre houve esse incentivo na questão da internacionalização. Hoje, até existem programas até do governo que incentivam isso, as próprias universidades estão incentivando isso entre os alunos, mas nem sempre houve isso. É mais recente, então. Como eu disse, nessas últimas duas décadas, tem aumentado o número de ações relacionadas à internacionalização durante os programas de graduação. Na pós-graduação, isso já é presente desde sempre, porque existe essa orientação dos programas estarem buscando parcerias, pesquisas em conjunto, conjuntas com universidades de fora. Mas, em nível de graduação, realmente é das últimas duas décadas, e aqui no Brasil, na última década, tem aumentado em muito o número de ações para que o aluno vivencie esse ambiente internacional durante o curso que ele está realizando. A própria FEVALI tem a Diretoria de Relações Internacionais, da qual a senhora é a diretora. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre como funciona a diretoria para que os alunos da FEVALI, ou alunos que pensam em ingressar na FEVALI, possam saber como funciona para buscar esse incentivo. Bom, a diretoria, alinhada com tudo o que está acontecendo na educação, a FEVALI constituiu a Diretoria de Relações Internacionais em 2003. A FEVALI tem convênios que antecedem muito a isso. Tem convênios por mais de duas décadas firmados, mas, vendo esse movimento das universidades, entendeu-se, então, em 2003, que era necessário um setor que organizasse o que já tinha de convênios estabelecidos com universidades internacionais e desse novas diretrizes para os próximos convênios. E é assim que nós estamos trabalhando. E a Diretoria de Relações Internacionais, então, é gestora dos convênios. A FEVALI tem 100 convênios com universidades em 25 países. Todos os cursos que a FEVALI oferece, o aluno que entra aqui, em qualquer área, ele pode realizar uma parte da formação dele numa universidade no exterior. Isso é importante mesmo que cada vez mais seja disseminada essa informação, porque alguns cursos têm uma tradição de, os alunos já sabem, já sabem que semestre eles querem realizar em qual universidade. Dando exemplo, por exemplo, de arquitetura, tem o convênio com o Politécnico de Milão, é um destino tradicional para a área da arquitetura, então, os alunos já têm essa visão bastante clara. Mas isso acontece para todos os cursos. A gente tem destinos nos continentes e também tem as universidades parceiras, algumas com mais vocação para determinadas áreas. Então, é uma parte do trabalho da Diretoria de Relações Internacionais com o escritório de intercâmbio, passar essa informação para o aluno. Você, os da área da comunicação, jornalismo, publicidade, propaganda, relações públicas, também ligados à questão de ciências sociais aplicadas, jogos digitais, não está buscando essa experiência, mas não tem informações suficientes para decidir do teu direcionamento. Olha, vai lá no escritório do intercâmbio, que funciona no térreo do prédio Lilás, na sala 104, e conversa. As funcionárias ali conhecem, estudam a nossa rede de parcerias, fazemos a avaliação, cada movimento que tem de aluno nosso indo para o exterior, a hora que o aluno retorna, tem uma avaliação. Então, nós temos dados que são transmitidos para os alunos, e isso ajuda, então, a ele encontrar aonde, no mapa, ele vai realizar aquela imersão internacional. Então, a gente vê que a FEVAL oferece muitas possibilidades, tanto de línguas quanto de intercâmbios, né? Falando um pouquinho das disciplinas ministradas em inglês, a FEVAL tem isso comum? Então, Vanessa, entre as ações de internacionalização, existe a possibilidade de cursar, aqui na FEVAL, disciplinas em inglês. Aí, eu gostaria só de enfatizar essa questão, quando se pensa em internacionalização, imediatamente, na mente, vem a questão do intercâmbio, e as pessoas se colocam numa situação de estar com o passaporte aberto, carimbando, passando a Polícia Federal, embarcando para um destino. Olha, todo esse movimento de internacionalização quer atingir o maior número possível de alunos. e nem todos estão com possibilidade, nesse momento, de realizarem essa experiência internacional, mas é possível participar de uma ação de internacionalização. De que forma? Cursando disciplinas em inglês, aqui no Brasil, antes de viajar, se esse for o objetivo principal, e apadrinhando também intercambiça, que é uma outra forma importante de troca cultural. Então, as disciplinas em inglês, a questão, ela vai agregar muito para o aluno, por quê? Ele vai estar tendo essa questão das habilidades linguísticas específicas da área dele, então, ele pode se matricular, cada vez mais nós estamos aumentando o portfólio de disciplinas ofertadas em inglês, para os quatro institutos, então ele vai cursar uma disciplina em inglês, na turma que ele vai estar cursando, certamente devem ter alunos internacionais, e além disso, ele vai estar vivenciando esses benefícios de estabelecer contatos com outras culturas na sala de aula, praticar habilidades linguísticas, e estar construindo um vocabulário que vai ser muito útil profissionalmente, porque certamente o inglês é uma língua que ele vai usar profissionalmente. Então, a gente vê que são diversos benefícios, né, que a internacionalização propõe, mesmo em viagens, mesmo no aprendizado de uma nova língua, né, e vemos também que são diversas universidades que estão buscando isso, né, não só a FEVALLE, mas qual que é o diferencial que a FEVALLE tem em promover essas ações de internacionalização? Como que vemos, assim, essa questão da FEVALLE se destacando no Brasil hoje em função disso? Essa pauta está bem atual porque foi lançado esse anuário com as disciplinas em inglês que os alunos internacionais podem cursar no Brasil. Então, foi uma pesquisa de muitos meses, realizada pelo British Council, com o Fórum das Assessorias de Relações Internacionais das Universidades Brasileiras, FALBAI, do qual a FEVALLE participa ativamente. E a ideia realmente era, nesse evento europeu que aconteceu em Lívia por algumas semanas, abriu um portfólio para que alunos internacionais buscassem o Brasil como destino de internacionalização. Aí, então, participaram dessa pesquisa as universidades que já têm uma tradição de internacionalização, que são mais internacionalizadas. E a FEVALLE é referida dessa forma. Nós nos destacamos, por exemplo, com as parcerias com os países nórdicos, Finlândia e Dinamarca, o trabalho que nós estamos fazendo com eles há mais de uma década em nível de ensino e também de pesquisa. Temos mais de 20 projetos de pesquisa em desenvolvimento com eles. E um número muito interessante de mobilidade de alunos estudando lá. Todo semestre tem aluno finlandês aqui na FEVALLE, então é uma cultura que está presente no campus. O diferencial da FEVALLE na oferta das disciplinas é que existe uma discussão interna com base em critérios e os diretores, junto com os coordenadores de curso, mais os assessores de internacionalização da DRI, buscam implementar a cada semestre mais disciplinas para que o aluno tenha mais opções de escolha. Essas disciplinas são disciplinas que ele vai cursar e vai aproveitar no seu programa. Podem ser regulares, obrigatórias ou optativas. O aluno também é apresentado para ele possibilidades de cursar disciplinas nas universidades parceiras no exterior, em cursos regulares ou intensivos. Muitas universidades, como a FEVALLE, têm o programa intensivo que é no final do ano e no meio do ano. Então, o aluno que, nosso aluno, nós sabemos, ele trabalha e ele vai ter um mês de férias, então ele pode planejar aquele mês de férias para cursar uma disciplina no exterior. Então, existe toda uma questão de logística das nossas disciplinas, dos alunos internacionais que nos buscam, a forma como nós estamos vendo, junto com a Pró-Reitoria de Ensino, o que as disciplinas que são implementadas a cada semestre nas ofertas para os alunos. Então, esses são alguns diferenciais que são importantes na questão de definir por disciplinas em inglês. Mas, quanto antes o aluno observar isso como uma questão, está no plano dele de estudos, realizar um intercâmbio, uma parte da formação fora, se não for um semestre, que são quatro meses, ele vai ficar um mês lá fazendo o intensivo, ou então ele vai se matricular em uma disciplina em inglês e ele vai ter essa experiência da multiculturalidade aqui ainda no Brasil. Então, oportunidades para se internacionalizar não faltam, né? Professora, muito obrigada pelas informações, foi um prazer tê-la hoje aqui, obrigada. Então, está aí a prova de que a educação só tende a melhorar com a internacionalização. O Janela Educativa fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto